O Brasil tem quase 2 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o equivalente a 4,9% do total de jovens entre 5 e 17 anos no país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Contina 2022, que foram divulgados pelo IBGE. A pesquisa também apontou que em 2022, 756 mil crianças e adolescentes exerciam atividades da lista TIP do governo federal, que elenca as piores formas de trabalho infantil no país. No geral, são serviços que envolvem risco de acidentes ou são prejudiciais à saúde. A lista inclui trabalho na construção civil, em matadouros, oficinas mecânicas, comércio ambulante em locais públicos, coleta de lixo, vendas de bebidas alcoólicas, entre outras atividades. Segundo o IBGE, 65% são meninos pardos e negros, entre 16 e 17 anos. E meninas, 34% sendo a mesma faixa etária. Fique sabendo de tudo aqui, na Ligue TV Digital.